Música Olá, meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. A revelação de Jesus vai deixar sua mente preparada e vai lhe fazer ficar pronto para agir. E é isso que eu quero falar com você, né? Que a partir do conhecimento de Jesus Cristo, você vai saber como fazer, você vai saber o que fazer e mais, você vai conseguir fazer por causa de Jesus Cristo. A sua vida vai tomar uma nova direção, um novo rumo, um novo sentido. Então, baseado na palavra de Deus, eu quero desafiar você a buscar a revelação de Jesus, a colocar-se diante de Deus, a colocar-se diante de Jesus Cristo e falar para Ele, Jesus, fala comigo. Jesus, me conta os teus segredos. Jesus, diga para mim qual é a tua vontade. Jesus, fala para mim quais são os teus planos para a minha vida. Jesus, prepara a minha mente. Jesus, me faça agir de maneira certa, correta. E eu creio que a palavra de Deus vai cumprir-se na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então, esteja pronto para agir, com a sua mente preparada. E isso você vai conseguir, através da revelação de Jesus Cristo. Deus te abençoe.